Ah, vou correr, derrotar esses contasmas Ah, cadê o fone? Vou derrotar ele e esse ouro, esse amarelo, esse verde, esse azulinho Ah, eu sei, o outro é que você está se deu Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah Vamos lá, vamos lá Sim, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Toma